Olá, querido amigo do WhatsApp, do Facebook, tudo bem? Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 33, versículos 15 e 16. Ao que disse Esaú, permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Replicou Jacó, para quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu Senhor. Assim, tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. Neste contexto, Jacó encontra-se com seu irmão Esaú. Antes desse encontro, Jacó estava numa angústia profunda, porque ele não sabia se o seu irmão o havia perdoado. Ele não sabia se ele aceitaria o pedido de perdão. E agora, Jacó se encontra com Esaú. E, para sua surpresa, Deus transforma aquela situação. Nesses textos, nós podemos ver claramente que o perdão aconteceu no relacionamento desses dois irmãos. A realidade é que o que Jacó havia feito era algo muito grave. Havia magoado o coração do seu irmão. Ele havia trapaceado com seu irmão para conseguir a bênção de seu pai. Mas Deus, Deus, Ele transforma essa situação. Jacó lutou com Deus e venceu. Deus derramou a sua bênção sobre ele e restituiu este relacionamento entre esses irmãos. Sabe, queridos, esse texto mostra para nós que nós não podemos ter medo de pedir perdão a quem nós ofendemos. Nós não podemos ter medo de tentar restaurar um relacionamento, porque Deus é um Deus de amor. E o que Ele mais deseja é ver as pessoas unidas. Ver irmãos alegres com seus irmãos. Ver um esposo com um relacionamento restituído com a sua esposa. O relacionamento de um pai para um filho. E essa mensagem hoje é para você. Que há muitos dias não conversa com seu irmão, talvez com sua esposa ou seus pais. Deus hoje te convida a buscá-los. A buscar o perdão. Se você fez algo que os magoou, busque restaurar esse relacionamento. Mas se a pessoa fez algo para te magoar, perdoe também. Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E da mesma forma que Ele perdoou os nossos pecados, garantiu para nós a salvação. Ele deseja que eu e você tenhamos um coração disposto a perdoar. E um coração disposto a reconhecer o pecado, reconhecer o erro e buscar o perdão. É seu desejo hoje restaurar relacionamentos. Buscar a cada dia ser uma pessoa de amor e de paz. Se é esse seu desejo, ore comigo agora. Pai amado, muito obrigado pelo exemplo encontrado do relacionamento de Jacó e Esaú. Nos ajude, Senhor, para que a cada dia possamos ser pessoas de amor e de paz. Que aceitemos o perdão, que busquemos o perdão das pessoas. E estejamos dispostos também a perdoar. Guia, Senhor, a nossa vida. Transforma, Senhor, o nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. É tão difícil às vezes entender Tanto ódio entre irmãos, filhos do mesmo Deus Conflito entre as nações Construindo um caminho Onde o amor Não tem valor Pra mim não importa De onde você vem Se acredita em Cristo Nós somos irmãos da mesma fé Irmãos da comunhão Poderemos juntos fazer O mundo bem melhor E cantar Meu irmão Meu irmão e minha irmã Unamos nossas mãos Sem desanimar Até o final Nem as forças do inimigo Poderão nos derrotar O amor O amor De Cristo Nos susterá Amém